Alô, alô, meus amigos do Vídeo Imigrante de Brasileiros, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui quem vos fala é o seu amigo Romulo Castro e hoje estou aqui para lhe dar uma dica a respeito da troca de endereço no sistema do CEF. É, o vídeo de hoje é para você que já tem o título de residência aqui em Portugal. Funciona da seguinte forma, você mora em um determinado local e vai mudar para outro. Você tem que mudar a sua morada ou o seu endereço no sistema do CEF. Então você tem um prazo para fazer isso, você tem aproximadamente 60 dias de prazo para fazer essa mudança no CEF. Caso contrário você pagará uma multa, é isso mesmo, paga multinha meu amigo, tem que dar dinheiro para o governo. E para você fazer isso, funciona da seguinte forma. Fez a mudança, já está na casa nova, pegue o seu contrato de arrendamento, vá até a junta de freguesia, solicite o comprovante de residência emitido pela junta de freguesia, pegue o seu passaporte e também o seu título, o seu cartão, que é o título de residência, junte tudo e ligue para o CEF fazendo o agendamento. Geralmente para fazer essa mudança de alteração de morada é rápido. Eu fiz o agendamento, eu solicitei o agendamento, em um dia eles marcaram para o outro, certo? Então é muito rápido. Marcou o dia, você comparece lá, munido dos documentos que eu lhe falei, vai pagar uma taxa de 38,20 euros, 20 cêntimos e caso não tenha multa, se tiver a multa, se você estiver indo lá, depois que passaram os dois meses da sua mudança, você vai pagar mais uma multa. Além dos 38, você vai pagar mais 24 ou 25 euros de multa, totalizando aí 60, 60 e poucos euros. Então era essa a dica que eu queria dar para vocês. Eles vão lhe passar o protocolo, esse protocolo vai substituir o seu cartão de plástico, o seu cartão de residência, eles vão inutilizar o seu cartão, mas você pode andar com esse protocolo que vai servir. Geralmente eles pedem aí 15 a 20 dias para lhe enviar o cartão. Então, se você quiser receber o cartão via Correios, ao invés de pagar os 38,20, você vai pagar 48. Agora, se você resolver ir lá buscar, você optar por buscar o cartão pessoalmente lá no CEF, você vai pagar 38,60. Certo? Para você buscar 38,60. Para você receber pelos Correios, 48 e alguma coisa. Tá bom? Então era essa a dica que eu queria passar para vocês, meus amigos que estão aí perdidos, sem informações, porque ninguém dá informação concreta para a gente, né? Então só quem está vivendo o momento é que pode passar essa informação concreta. E desde já, já peço a todos, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, cliquem aí no sininho para receber novos vídeos, né? E um grande abraço aos meus amigos aí no Brasil. Valeu!